Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do meu, do seu, do nosso canal do Gé Explica. Hoje eu quero mostrar para vocês uma boa opção de smartwatches aí para quem tem pulso fino, né? Mulheres, adolescentes ou mesmo homens que tem o pulso aqui um pouco mais fino. É um smartwatch de 41 milímetros, isso mesmo. Um smartwatch que eu vi algumas coisas aqui nele bem interessantes e eu vou passar para vocês nesse vídeo. Notificações, notifica de tudo, sensores, se é bom para esporte, o que ele entrega aí na prática, tá certo? A fabricante dele é a Microir, uma empresa que vem realmente se destacando aí na construção desses smartwatches estilo Apple Watch, tá? Está entregando bastante coisa interessante aí, só pela caixa, né? Antigamente quem trabalha com smarts há muito tempo aí sabe que antigamente as caixas eram bem fuleiras e hoje só pelas caixas você já percebe que eles investem, né? Para te entregar realmente um produto interessante com um custo baixo, tá certo? Então é uma empresa que realmente é bem interessante aí, tá? Bom, aqui dentro, pessoal, nós temos um carregador por indução, inclusive cuidado na hora de carregar, não usem fonte de turbo de selar porque pode queimar o seu smartwatch, tá? Use aí computador, uma televisão ou se for usar uma fonte de selar, aquelas mais antigas, mas não deixa carregando por muito tempo porque pode realmente estragar o seu produto, tá? Ó, o manual acabou soltando aqui. Eles enviam também esse manualzinho aqui bem simplesão, beleza? O smartwatch é o W59 Mini, ele será vendido em três cores, além aqui do rosê que é brilhante, não é fosco, né? O preto e o prata, tá galera? Mas, então, vai servir tanto para homens quanto para mulheres aí no quesito cores. O tamanho, né? Se você tiver o pulso muito grosso, né? Como o meu aqui, né? Normal para mais grosso, ele nem vai fechar a pulseira direito. Então, esse smartwatch é realmente para quem tem o pulso mais fino aí, beleza? Bom, vamos falar aqui primeiramente sobre o design desse smartwatch, que é bem interessante, né? Quem vê um smartwatch desse no seu pulso vai pensar que realmente é um original. Mas, antes disso, quero te pedir, por favor, nos ajude aí. Deixa o like, é muito importante o seu like. Se inscreva no canal, se gostar da minha explicação, a gente sempre fala uma linguagem popular. Afinal de contas, a gente vende esses produtos aqui. Nós temos uma loja, então, eu sei onde o carro de vocês dói. Então, eu vou falar coisas que realmente são importantes para vocês. E aciona o sino aqui abaixo das notificações. Porque quando a gente lançar um vídeo, você será notificado. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tranquilo? Bom, então vamos lá, galera. Eu já falei das cores, né? A tela desse smartwatch, apesar de não ser AMOLED, é uma tela IPS. É uma tela que tem muito brilho. 1.74 polegadas. E eles aproveitaram muito essa tela. Ela quase não tem bordo. Então, o smartwatch, ele até aparenta ser um pouco maior do que ele realmente é. A resolução 320x390. Tá? Uma resolução muito boa. Você consegue colocar aqui três hotfaces personalizadas através do próprio aplicativo, que é o Emek TV Pro. E você também tem a possibilidade de colocar uma hotface sua. E nessa mesma hotface, você consegue colocar cinco fotos ou até mesmo vídeos. Então, eu coloquei no meu canal, coloquei no meu time, coloquei na minha loja, né? Deixei roubos e acessórios. Pra quem não sabe, nós temos uma loja, nós enviamos esses produtos pra todo o Brasil. Caso queiram comprar com a gente aí, tá, galera? Nossos contatos estão sempre na descrição do vídeo. E aqui em cima, ó, sempre aparece o nosso Instagram. Beleza? Bom, então, no quesito personalização, tá bem legal. E percebam que ele tem aquela ilha dinâmica aqui, né? Que é o novo sisteminha aí da Apple, né? Afinal de contas, esse produto copia, né? Pelo menos tentam, né? Então, ele tem essa ilhazinha aqui, que é como se fosse ali um resumo de uma notificação que você recebeu ou você acessou ali no seu smartwatch, tá? Bom, no quesito construção, tá bem bacana. Tamanho dele aqui, 41,4 por 34,7 por 10,8. Então, é um smartwatch pequeno de 41 milímetros, né? A bateria, 190 miliamperes. A duração, depende muito do uso de cada pessoa, né? Eu creio que vai ficar em torno aí de 3 a 5 dias. Por exemplo, com o Always On Display ativado, isso tende a consumir muito mais bateria. Ele tem o apenas analógico, tá, galera? Não tem o Always On Display digital. Tranquilo? Bom, no quesito construção, tem aqui a saída de som, tem aqui os sensores, tem as travas para as pulseiras aqui, o que é bem interessante, né? Agrega valor ao produto. Todos os botões são funcionais. A coroa tem a rotatividade aqui, ó. Então, você pode controlar o smartwatch pela coroa, tá certo? Você apertando aqui duas vezes vai para o menu, né? Apertando troca o menu. Então, uma coroa toda funcional. E aqui o microfone para você, né, falar durante as suas ligações. Uma pulseira de muita qualidade, realmente. Uma pulseira muito boa. E você pode trocar por outras, como a milanesa, também de 41, 42 milímetros. Para sair, né? A noite é mais legal. Essa aqui é mais para usar no dia a dia e praticar o seu esporte aí. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vamos falar sobre as funcionabilidades aqui do W59 Mini. Rolando para baixo, nós temos aqui as notificações, tá, galera? E é bem interessante o sistema de notificação dele, porque como o Emactive Pro, que é um aplicativo aí que muita gente até não gosta, ele teve algumas melhorias, tá? E aí, agora ele está notificando de tudo, seja para quem tem Android, seja para quem tem iPhone. Então, ele vai notificar do WhatsApp Business, Instagram, Telegram, plataforma de pagamento aí, né? Ó, chegou a notificação para vocês verem, tá? E percebam que ele emite som, né? Você pode desligar esse som, tanto para notificação quanto para ligações, tá? Ó, a Ilha Dinâmica, ela serve para isso, tá? Então, no quesito notificações, está bem interessante, está notificando de tudo, é o que interessa. Se for, né, o que você precisa, pode ficar tranquilo aí, porque ele está notificando de todas as apps que a gente mais usa no nosso dia a dia aí. Rolando para cima, a gente tem aqui os últimos apps acessados, tá? Rolando da esquerda para a direita, aqui nós temos também acessos rápidos, e da direita para a esquerda, o acesso ao esporte. Ele não tem aqui um GPS integrado, não é um smartwatch que eu particularmente indico para esporte, mas para esporte, né, interno, como academia, você corre em casa, quer fazer alguma coisa ali, você consegue até fazer algumas configurações aqui, né, de distância, de queima de caloria, mas não é um smartwatch muito confiável para isso não, tá, galera? Ele não tem uma tecnologia para isso não. A gente tem vídeo aqui no canal que a gente mostra smartwatches específicos para a prática de esporte. Vamos lá, para a gente acessar aqui o menu do W59, a gente clica aqui, ó, e a gente tem um menu. O menu, basta você apertar aqui duas vezes rápido, que ele troca o menu. Ele tem vários menus, ó, inclusive o menu comédia, e olha como que é rápido realmente o sistema dele, não fica travando, né? Percebam que apesar de ser um produto de entrada, ele oferece boas condições, né, galera? Bom, vamos lá então para as funções, né, que é o que mais importa aí. Então ele vai monitorar as suas atividades do dia aí, né, quantas calorias você consumiu, a distância que você andou, claro que não vai ser, né, 100%. Um sistema de pagamento que não funciona no Brasil, monitoramento de sono, tá? Não sei até que ponto que isso aqui é 100% confiável, porque os sensores desses smartwatches não dá para confiar 100%. Vamos fazer um teste aqui, que eu gosto sempre de fazer com vocês, que é o teste do batimento cardíaco, ó. Normalmente os smartwatches, por mais barato que eles sejam, eles não fazem a leitura fora do pulso. Mas quando a gente coloca, por exemplo, às vezes em cima de um paninho aqui, né, o smartwatch acaba fazendo essa leitura. Vamos ver na prática se ele vai fazer a leitura do batimento em cima de um pano, né, porque às vezes ele reconhece aqui que está alguma coisa encostando no sensor. Vamos verificar isso na prática, ó, não fez, tá? Vamos ver a pressão se vai fazer, tá? Minha pressão normalmente é 12 por 8, vamos ver se ele vai dar algum resultado aleatório aqui, ó. Bom, pessoal, não fez também. Então, é o que eu falei com vocês. É um produto de entrada, não é 100% confiável, mas dá para ter um parâmetro ali em relação à saúde. Eu não recomendo esses smartwatches aqui para monitoramento de saúde. Tem outros smartwatches mais específicos para isso aí, como smartwatches que tem uma marca melhor por trás deles ali. Beleza? Só para ficar bem contextualizado isso daí. Também tem aqui o oxigênio do sangue, a função esportiva que eu já mostrei para vocês, bem basicona, não tem muitas opções, tá? Mas é um básico. Controle das músicas com a possibilidade de aumentar e abaixar o volume. Ele não tem memória interna, mas dá para controlar as músicas do seu celular ou de outro aparelho aí também, tá? Ó, chegando notificações aí, tá? Ó, deixa eu ver aqui se eu toco... Olha só, galera, ó, está chegando, está até tocando uma musiquinha. Eu não vou deixar tocar por causa do direito atoral, tá? Mas dá para controlar as músicas aí que eu já acho que é bem legal, certo? Telefone. Você pode aqui colocar contatos. Eu coloquei alguns aqui só de exemplo. Você pode discar, né? Inclusive aqui um número e fazer uma ligação, tá? Contatos SOS também, certo? Você consegue aqui disparar uma foto utilizando este smartwatch, né? Apenas disparar. Não dá para você visualizar aqui o que o seu telefone está filmando ali, tá? O clima da cidade, ó. Monitora o clima aqui legalzinho, inclusive da semana toda. Achei bem também interessante o sistema de notificação de clima dele. As notificações que eu já mostrei para vocês, que na minha opinião é bem legal. Monitoramento do controle de estresse corporal. Equivalente metabólico. Eu não sei até que ponto isso aqui é preciso, tá? Controle de assistente de voz, né? Ou seja, nada mais que você clica aqui, você pode dar um comando de voz, né? Através ali, né? Do seu celular. Porém, ele tem que estar conectado diretamente via Bluetooth, tá, galera? Além de estar no aplicativo, tem que estar diretamente no Bluetooth, tá, ó? Bom, provavelmente não está ativado, mas funciona, tá, pessoal? Acaba, né, de certa forma aí colaborando para o dia a dia. Às vezes a pessoa não pode ficar tocando o celular toda hora. Alarme, você pode programar aqui alarmes, tá, ó? Pode adicionar alarmes aqui, beleza? Treino de respiração. A boa e velha calculadora. Temporizador, que você pode pré-programar aqui um tempo. Tem também um cronômetro, tá? O meu cartão, nada mais é do que você coloca aqui um QR Code da sua rede social e a pessoa que aponta, né, a câmera do telefone será direcionada para essa rede social, tá? É um QR Code aí para facilitar a vida nossa do dia a dia. Acaba, às vezes, pode ser útil para alguma pessoa aí, tá? Código de recebimento. É a mesma coisa, só que não tem aqui, por exemplo, sistemas de pagamento como NFC, tá? Aquele sistema que você aproxima ali. Isso aqui ainda está longe de acontecer para esses modelos de smartwatch, tá certo? Depois nós temos aqui procurar telefone, né? Você clica aqui, o telefone vai ficar chamando ali para você achar ele. Boa e velha lanterninha. E o tema, que são os menus. Então, ele tem seis menus aí para você, tá? Aqui, massagem para ele ficar vibrando no seu pulso, tá? Você consegue colocar aqui os joguinhos aqui, né? Caso você queira passar um tempinho, mas essas coisas, galera, elas consomem bateria. Então, não fica fazendo, senão, para você não gastar bateria com coisa desnecessária. Aqui, altitude também, não sei até que ponto isso é preciso, porque eu não cheguei a testar, sendo bem honesto com vocês, tá? Tem um GPS aqui, um A-GPS, né? Para monitoramento de atividades externas, mas aí você tem que levar o seu celular junto, porque ele utiliza o GPS do seu telefone, tá? Ele não tem GPS integrado. Termômetro, mas não vi que sensor de termômetro aqui de temperatura, tá? Então, acho que isso aqui é fake news. Línguas, né? Tem todas mais em português. E as definições. Então, programei ele aqui com as minhas configurações. O sistema de notificação que eu mostrei para vocês, que ele pode acender a tela ou não, que ele pode vibrar ou não, vai de acordo com a sua necessidade. Geral, linguagem, como eu mostrei para vocês. Liga o telefone, restaurar padrão de fábrica, reiniciar e desligar, tá? Bom, também tem o modo de não incomodar. O brilho, né? Um brilho muito bom. Vocês podem ver que está na metade ali. Vou aumentar um pouquinho mais. Girar o pulso para acender a tela. Aqui é o Always On Display, que eu mostrei para vocês que, se não for usar, deixa desativado. E a ilha dinâmica. Você pode desativá-la também aqui, se ficar te incomodando. E o tempo da tela acesa vai até 60 segundos. Lembrando que quanto mais tempo aceso, mais bateria vai consumir. O estilo do menu novamente, sons e toques, que eu comentei com vocês, né? Então, se você não quiser aquele toque, nenhum tipo de notificação, na chamada, é só você vir aqui e desativar. Tem toque para chamada. E aí você pode também deixar nenhum. Travou ali. Opa, deixa eu excluir isso aqui que está atrapalhando. Bom, então está aí. Você pode deixar toque e você pode deixar silenciado. O legal é que você tem essa possibilidade de escolher. Tá certo? A mesma coisa para lá. É vibração padrão e a vibração forte. A forte já é bem fraca. Então, já deixa na forte. Tá? Código PIN. Para você colocar uma senha. Não recomendo quem coloque. Definições aqui desse botão. Então, eu, por exemplo, se eu quiser pressão arterial, cardíaca, monitoramento do sangue, desporto, ó. Vai ser esse botãozinho aqui. Tá? Modo de economia de bateria. Lâmpada de cabeceira. Quando você carrega ali, ele fica mostrando a hora verde. Tá? Besteira isso daí. E as configurações de sincronização. Tá certo? E aqui, ó. Você consegue trocar os menus rapidamente. Então, galera. Veja que é um bom smart. Tá? É um smart barato. De entrada. Para quem procura um smart pequeno. De boa qualidade. Que é um smartwatch mais para uso estético do que para monitoramento esportivo e de saúde. Creio que pode ser, sim. Uma boa opção aí. Beleza? Bom, pessoal. Para encerrar o vídeo, né? Montei aqui a pulseira milanesa. Para vocês verem como que fica. Relembrando, né? Que tem que apertar as travinhas ali para tirar as pulseiras. Certo? Então, achei um smart interessante, né? Inclusive, os ícones na tela aqui, ó. Eles são interativos, né? São poucos smartwatches de entrada que tem essa possibilidade. Tem um bom brilho. Tem uma boa construção. Somente os sensores, de forma geral, para saúde e para esporte que eu não confiaria. Porque é um produto muito barato para oferecer muita coisa para isso aí. Tá certo? Mas, de forma geral, eu curti o W59 Mini. Acho uma boa opção aí. Principalmente para mulheres, como eu falei no início do vídeo. Para quem também tem pulso fino. Tá certo? Bom, deixa nos comentários aí o que vocês acharam do W59 Mini. Compraria? Não compraria? Tem outro modelo que vocês indicam? Muita gente me pergunta. Esse é melhor do que aquele, DG? Galera, se a gente for pesquisar, a gente nunca compra. Porque todo dia tem um smartwatch novo. Então, foque no modelo que você acha que é bom. Pesquise sobre ele e faça a sua compra aí. Tá certo? Galera, muito obrigado a você que chegou até aqui. Deixa o like para nos ajudar aí mais uma vez. Não se inscreva de se inscrever no canal do Gexplica e ativar esse sininho aqui abaixo das notificações. Não paga nada não, tá? É de graça. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, galera. Valeu e tchau!